O Eita dessa semana é uma seleção de bizarristas coletivas. Jogada número 1. Hoje? Só amanhã? Como assim? Aquele momento que você vem com uma vontade e a bola não passa. Eita! Bora moçada, bora moçada. Não, não, peraí, denúncia. A bola não quer entrar. Eita, disposição, vamos. É. Parece as peladinhas que eu jogo. Até eu fazer essa sexta. Meu Deus! Melhor reação do técnico. Jogada número 2. Não salva um. A bola estava com vontade mesmo de zoar a NBA. Doce, senhora. Agora eu entendi. Primeira vez que eu vi rali no basquete. Aquele momento que você está com raiva da tabela. Na escola eu jogava melhor a bolinha de papel. Jogada número 3. Dois para lá, dois para cá. Opa, não solta, não. Passou no bloqueio. Qual o nome dessa jogada aí? Seu mesmo. Super cola. Dança no quadrilho, dança no quadrilho. Sabe aquele jogador que a gente não quer largar? Essa jogada aí eu conheço. Se chama Festa Juninho. sailor lá, indo pro lado,da. Esses são sete próximo. Não esqueçam aqui de snaps. Deixa eu ver depois. Uh Falando dos estros. É livre-am point. O que é isso?